Bom dia a todos, hoje eu vou apresentar o trabalho sobre os transtornos osso-musculares e absenteísmo no estudo de caso, gestão e ergonomia em futuros humanos, ministrado pelo professor Leonardo. Os autores deste estudo é o professor especialista Leonardo Coimbra, o professor doutor Sérgio Peça e o professor Matheus Ribeiro. Introdução. Durante a jornada de trabalho, as pessoas podem assumir inúmeras posturas e essas diferentes posições corporais demandam esforços musculares que no futuro podem resultar em dor e limitações funcionais, Souza e Santana, 2011. Além disso, os distúrbios posto-musculares são considerados um dos maiores gatilhos do absenteiro da população de trabalhadores em geral, Crawford, 2020. No Brasil, estes fenômenos são considerados os mais previdentes dentre os problemas ocupacionais, Bernal de Zetião, 2019. Desta forma, reconhecer que os problemas que resultam em absenteísmo são multifatiliais e podem causar incapacidades temporárias e causar prejuízo organizacional é reconhecer a forma como a individualidade dos colaboradores e os processos organizacionais interagem entre si e, principalmente, reconhecer que a essência organizacional advém da ergonomia. Diante desse cenário, a presente investigação, através de um estudo de caso, identificaram as principais regiões do corpo acometidas pelos transtornos osteomusculares envolvendo o absenteísmo em uma indústria alimentícia da região noroeste de Santa Catarina. Metodologia. O presente estudo foi baseado em um estudo de caso com análise dos dados coletados junto ao RH da indústria alimentícia de farinha, massas e biscoito de médio e grande porte da região noroeste de Santa Catarina, entre o período de janeiro de 2020 a setembro de 2021. Para caracterização da amostra, foram realizados cálculos das quantidades de dias que os trabalhadores estiveram afastados por problemas osteomusculares, através de atestado médico com descrição do CID-M. Nos setores e turnos de trabalho, estatificamos as doenças pelo Código Internacional de Doença, o CID. Verificamos a frequência em números de dias de afastamento pelo grupo de CID. A prevalência entre o sexo, a idade, o setor, o turno e o número de dias de férias. Para análise estatística, utilizamos o modelo de regressão de Poisson e uma análise de cluster. Bom, aqui nós temos o modelo da regressão de Poisson, onde ele nos mostra que, em relação aos dias de férias, mostra-se uma significância de 001. Em relação à faixa etária, evidencia-se que a faixa etária de 60 a 79 anos mostra uma significância de 002. Em relação aos distúrbios osteomusculares, artrose no joelho, artrose, deformidade dos dedos, artropatias do joelho, dor articular, distúrbios do tecido mônico, distúrbios do ombro e osteocondopatias, todos mostram a significância igual a zero. Em relação aos setores, a unidade de massas 1 também mostra uma significância igual a zero. Em relação aos turnos, o turno 4, que se referencia das 18 horas às 23h25, também mostra uma significância igual a zero. Em relação ao cluster, podemos observar que no cluster 1 há uma maior número de pessoas do gênero masculino desenvolvidas no absenteísmo relacionado com as lombalgias. Em relação ao cluster 2, podemos evidenciar uma maior média de dias de absenteísmo associado às lombalgias entre as pessoas do gênero masculino. Em relação ao cluster 3, podemos evidenciar uma maior frequência de episódios de lombalgia entre todos os clusters. No cluster 4, podemos apresentar uma maior quantidade de pessoas do gênero feminino envolvidas com o absenteísmo. No cluster 5, podemos apresentar uma alta média de absenteísmo. E também podemos associar isso a um menor tempo de dias de férias, de dias tirados de férias. Em relação ao cluster 6, podemos evidenciar a menor média de dias de absenteísmo entre o gênero feminino. No cluster 7, podemos evidenciar uma relação de distúrbios com lesões de ombro. E o cluster 8, significa-se a maior média de idade entre todos os clusters associados com o absenteísmo. Bom, os resultados do estudo. Os resultados da pesquisa apontam para os problemas osso-musculares referentes ao SIDM54, lombalgia, serão os mais evidentes no período de investigação. Além disso, possuem um índice de absenteísmo de 5,71, sendo considerado acima do recomendado. Em relação aos dias de férias, as estimativas revelam que os colaboradores que possuem o menor número de dias de férias têm uma importante significância em relação aos dias de absenteísmo, com o p-valor menor que 001. Dessa forma, podemos pontuar que os colaboradores que possuem o menor número de dias de férias estão associados em 1% dos afastamentos do local de trabalho. Ainda, sob o resultado do estudo, percebe-se que as pessoas com uma idade maior de 60 anos possuem uma maior relevância no absenteísmo por distúrbios osteomusculares. No que tange os locais de trabalho, o nosso estudo evidenciou que o setor de massas da unidade 1 tem uma maior sugestão com os afastamentos relacionados com os distúrbios osteomusculares. Por fim, em relação aos estúrbios de trabalho, identificamos que o período noturno das 18h às 23h55 evidenciou uma maior associação ao absenteísmo, com o p-valor de zero. Bom, as considerações finais. Mediante as análises relacionadas com os distúrbios osteomusculares e o absenteísmo, identificou-se que o CID M54 longa-ogias e o CID M75 longa-ogias têm uma maior relação com afastamentos entre os agrupamentos de CID. Ainda ressalta-se que no nosso estudo, a idade de acima de 60 anos teve uma maior tendência para o afastamento em relação às outras faixas detalhes. Convém salientar que as causas do absenteísmo não se restringem somente aos setores específicos, mas às tarefas repetitivas, os designs da máquina, as posturas inadequadas por longos períodos, todos esses têm potencial para gerar uma sobrecaria física e mental. Dessa forma, o absenteísmo torna-se um fenômeno com origem multifatorial e demasiadamente oneroso para as organizações. Portanto, o uso da gestão na ergonomia terá um papel significativo no desenvolvimento da compreensão de todos os processos de trabalho e, desta forma, otimizará o desempenho e promoverá a saúde dos colaboradores. Aqui nós temos algumas referências do nosso estudo. Muito obrigado. 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 Obrigado.